Música Fala galera do Youtube, beleza? Quem fala é a Agência Gamer com mais vídeos de vocês, dessa vez aqui No server BRS, Sniper Bolt Action X-Bow e fui morto Quem viu o vídeo do Rafael BF sabe né Que server é esse? Eu jogo no server tem mais ou menos um mês, um mês e meio Ih, mas tem mais um perigo, bora lá Não sei porque eu recarreguei com 9 balas no paint, mas vamos Quando eu jogo no server aqui, normalmente eu jogo bem Bom Cês já conseguiram ver Como que eu jogo bem né Pior que eu não to ruim, tipo, normalmente Quando eu jogo esses partidos assim, eu jogo ruim Ruim não né, se eu jogo mal Tipo, jogar ruim é Se eu tivesse matado esse cara Eu seria hacker, porque não tem como eu matar aquele cara Ô louco Nossa, sério, eu podia jurar que eu li L7 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não Caralho Filha maquenga Calma né Menos um Moleque bonito Trava não, cara Bom, uma coisa que eu não tenho é uma boa mira de sniper Eu não to acostumado a jogar sniper, eu sou um cara que ruxa muito Nossa, essa foi triste, cara Triste não, deprimente Não Que menininha mentirosa essa É sério Tipo, normalmente eu jogo muito MUITO mal De sniper Aí eu só consigo jogar bem aqui Porque aqui todo mundo ta jogando sniper Então Meio que Menos uma Não pegou Ok Essa foi uma mentira que não pegou Chegamento mentiroso Galera, quando eu to spawnando Tá dando uma queda de FPS tensa Tá de 30 passando pra 60 E logo depois Tá voltando a 60 É um bug que tá no meu fraps Tá dando isso só no Battlefield 3 Não sei porque Mas como não está atrapalhando Eu acho que não tem necessidade De eu ter que baixar outro fraps Acabar tendo o risco de baixar um fraps Pior e mais bugado Ah é Essa Essa se não tivesse ido Nossa que queda de FPS Morri, agora to morto Não Ufa Bugado Tá muito bugado Esse joguinho Tá bugado Tá muito bugado Tá muito bugado Bom vou jogar aqui Vai ser um pouquinho rápido esse vídeo Vou jogar até chegar aos 200 tickets 200 tickets Ah Nossa pra quem não joga bem Tô jogando Oh Menininha mentirosa essa hein Vamos lá né Vamos lá né Tá bem Essa se eu acertasse Recarrega Aê Ai Morri Vou lá Vou colocar um reflex Reflex 7 Vamos jogar com ela Vamos ver o que que dá Com certeza não vou conseguir jogar bem Essa arma fica muito boa com a Kog Tipo Ô Loco Tipo eu mato mais na faca do que na sniper mesmo Nossa Eu vi minha Minhas Como que chama? Minha dog tag voando assim Porque tipo O meu fraps ele tá Não sei o que tá acontecendo Ele tá tentando estabilizar o FPS Então assim Ele Fica travado Ou no 30 ou no 60 Coisa que bom Faz meio com que meu FPS As vezes bug Esse bug aí Era pra tá mais Então fica meio O sujeito que tá Dá a impressão de que tá lagado Tô louco Nem acredito Tipo Aqui nesse 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 server As vezes cê Dá uns Um quickscope Cagado Pra caralho Matei E agora morri Morri Após que eu vou morrer Sério Eu não entendi que merda aconteceu agora Ai que suruba cara Não problema que essas caras de FPS ficam uma bosta Ai ferrou Ai ferrou Droga Maldita hora pra bosta da bala acabar 21 barra 9 Tô bem Tô bem Vão lá vão esperar dar uma Refrescada nessa FPS Nossa se acertasse Se acertasse essa I was god Ai errei errei Vai Filho da madre Cadê de 2.3 Tá Não tá mais 2.3 Mas ainda assim tá um KD bom Tá um KDR bom Tá um KDR bom Bom cara Ai que bom bom Ai que delícia de bombom cara Ah louco Esse bombom tá muito gostoso cara Ai que delícia Ai que delícia E engraçado né Esse server tipo Ficava com Nossa esse drag shot foi Foda É na verdade foi igual eu cara Foda O que? Como assim? Ah tá Que susto Não eu achei que não ia matar o cara Por que? Por que? Casar caralho Casar caralho Então vamo lá Sai da frente Nossa É um Maeve Vai nascer bem mesmo Ó Cara Cara já peguei 100 kills com essa arma Rapidão cara Tipo essa arma é muito boa Que mentirosa Bom vamo lá Cadê 2.0 Não tá 2.0 Mas tá quase 2.0 Tá um pouquinho melhor que 2.0 Na verdade Na verdade Tá um pouco melhor que 2.0 Ai Jesus Fica hacker Esse moleque é muito hackerzinho cara Não perda Nossa eu fiz as contas errada Eu tenho que matar mais uma pessoa Quer ver que eu não vou conseguir matar uma pessoa Nossa tipo Eu falei que ia parar nos 200 tickets Já passaram os 200 tickets Agora nos 300 tickets eu vou parar Nos 300 eu paro Mais 50 tickets só pra terminar Senão eu vou ficar na nossa vida Eu dou aqui galera Ih ro de la putana Vamo lá Vamos que ainda temos chances de ganhar Corre negão XBOL E XBOL com esse coisinha coisada cara Que ódio Vamos lá, vamos tentar fazer um final de vídeo aqui Bonito, morrendo Filho da mãe Bom galera, chegou os 300 chicos, na verdade passou um pouquinho Fiquei aqui com o KDR e bom Não muito bom né O KDR é de que? 1.5 É 1.50 mais ou menos Nada de muito Repetacular Agora eu me recuso a terminar esse vídeo sem matar aquele cara Ele me matou, então eu desisto galera Então galera, muito obrigado a todos que assistiram Valeu Dá um like favorito aí No vídeo galera Por favor, para ajudar, dá um like favorito Comenta o que vocês acharam Se vocês comentem galera Comentar sim Ajuda a saber o que vocês querem Se vocês gostaram ou não Dêem like, dêem favorito E principalmente, divulguem Então galera, muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo Valeu e Falou